E aí minha gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a como saber quem te bloqueou no Stories do Instagram. Eu vou te mostrar passo a passo completo, só que antes já deixa o gostei e se inscreva no canal. E galera, se você tem dúvida, se algum amigo ou alguma amiga te bloqueou no Stories, assista esse vídeo completo porque você vai aí aprender tudo o que você precisa saber sobre bloqueio de Stories, beleza? Então vamos aqui ao nosso tutorial, você vai abrir o seu aplicativo do Instagram e aqui no seu Instagram você vai verificar o perfil dessa pessoa, se ela está colocando Stories ou não. Se você notar que ela não colocou um Stories aí em 4 dias, 5 dias, é para você desconfiar porque talvez essa pessoa te bloqueou no Stories dela, beleza? Então galera, a dica é essa aqui, você vai pesquisar o nome da pessoa nessa lupinha e você vai verificar se ela está colocando Stories. Se ela não tiver, é porque ela pode ter te bloqueado. Então para você descobrir se ela te bloqueou no Stories do Instagram, você vai trocar de conta. Então vamos clicar aqui no meu nome, no nosso perfil e você vai mudar de conta. Por exemplo, eu tenho uma conta secundária e vou utilizar ela agora para isso. Então vou abrir aqui a minha conta secundária e a partir dessa segunda conta eu vou verificar o perfil da pessoa e ver se ela está colocando Stories. Se o Stories dessa pessoa aparecer nessa segunda conta e no meu outro Instagram não aparecer, significa que ela me bloqueou lá no outro Instagram. E aí eu vou descobrir de uma vez por todas que realmente eu estou bloqueado no Stories dessa pessoa na minha conta secundária do Instagram. Então para você saber se alguém te bloqueou no Instagram, é só você mudar de conta. No caso, trocar de conta aí e ver se está aparecendo o Stories para outra conta e se estiver aparecendo para a segunda conta e a primeira não, significa que você foi bloqueado no Stories. Então essa é a dica, a minha recomendação é que você utilize dois Instagrams para fazer esse passo a passo aí, beleza pessoal? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe o gostei, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fico muito feliz de ter te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau.